É, meus amigos, já faz um tempinho já que nós não temos notícias do Multiversus, que é aquele Smash Bros. da Warner que eles estão desenvolvendo com muitos dos personagens aí que são suas propriedades intelectuais. E tá rolando, galera, rolou recentemente, na verdade, um Alpha Tech Test, onde algumas pessoas aí bem seletas puderam colocar as mãos aí nesse jogo, testar um pouco os personagens, ver como é que tá o gameplay, golpes de cada um. E é sobre isso que nós vamos comentar aqui com vocês, porque eles liberaram um pequeno vídeo desse playtest que tá rolando aí, de algumas pessoas que puderam conferir esse jogo, né? E também algumas informações acerca do desenvolvedor do jogo, que tem respondido algumas pessoas no Twitter acerca de conteúdos que podem vir pra ele também no futuro. Saudações, Delisa Socaio Nobre, e vamos para mais um vídeo de Multiversus nesse canal delicioso aqui, pessoal. E se vocês estão curtindo aí essas coberturas que nós temos feito aí sobre jogos de luta, deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, pessoal. Mas é a regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, galera, deixa eu trocar minha tela aqui, ó, pra gente poder começar a conferir esse negócio rapidinho. Porque é um trailerzinho, na verdade, é um videozinho de gameplay, bem curto de 30 segundos, como vocês podem ver aqui, mas que mostra bastante coisa relacionada aí às habilidades de cada um dos personagens. A gente vai ver aqui, e depois a gente vai comentando rapidamente e eu trago esses tweets do desenvolvedor lá também do jogo. Vamos lá, hein? Aí, ó, Arya Stark. Mano, eu achei isso muito impressionante. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, eu acho que cortou. Pera aí, vamos lá, ó. Ó, a Arya bate, 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 se transformou no Batman ali, ó. Mano, que da hora, velho. Ó, jogou o cara ali pra cima, o Batman também dando essa porrada ali, ó. Ele usando o ganchinho dele, o Hulk, pra poder voltar pro cenário. Ó, ele tinha um limite ali em cima, não tinha lá? Ele tinha um limite ali em cima, que se jogar o personagem também, ele vai, ó. O Batman deu uma porrada ali. Ó, o Superman dando agarrão. Mano, tá muito interessante. Na moral, velho, isso daqui eu achei muito da hora. Deixa eu até diminuir um pouquinho a velocidade pra gente poder comentar. A gente vê a Arya Stark batendo no personagem, e aí ela se transforma no Batman, pra poder continuar batendo e tal, e aí ela volta a ser a Arya também, ó. Porque ela se transforma no Batman e usa um apetrecho dele ali, e volta a ser a personagem que a gente conhece aí, fazendo referência àquela habilidade que ela tem no Game of Thrones, né, cara? De mudar o rosto e tudo mais, e ser uma outra pessoa, poder enganar os seus oponentes, seus inimigos e tal. Eu achei isso bastante interessante, e também essa possibilidade. Olha só, a distância que ela tá aqui do cenário, batendo no personagem, e ela ainda consegue retornar pra arena, ó, sem cair. Olha só que da hora, mano. E aqui a gente tem mais alguns gameplays aqui, o Pernalonga mandou um negócio ali que bateu nos dois personagens, muito doido, fazendo com que eles caíssem e tudo. A Arya novamente ali com seu gameplay e tudo. Cara, que doideira, velho. Eu tô achando muito da hora, tanto a arte, quanto o gameplay de alguns personagens aqui, a criatividade que eles estão tendo com relação a isso, entendeu? Olha só esse Batman, meu amigo. Esse Batman tá muito interessante, na moral. Ele usando o ganchinho pra poder voltar pra arena, velho. Deixa eu só voltar aqui, ó. Ó, ele utilizou esse batirangue dele aqui, né? Deixa eu até voltar um pouquinho. Como uma espécie de trap, não foi? Ah, não. Ele tacou. Ele tacou, aí ficou no cenário aqui novamente, ele conseguiu catar de volta, pra poder mandar no inimigo novamente. Ah, será que ele perde se ele errar esse negócio ali? Porque o negócio ficou disponível no cenário pra poder bater. Pode ser um item que ele pega também, né? Durante a luta. Que nem no Smash aparecem itens de personagens e tudo. Ó, aqui vocês repararam que o Batman, ele deu uma porrada no Pernalonga, ele subiu, ele tava num limite aqui do teto, ó, dessa arena, o Batman ainda deu mais uma porrada e ele terminou de subir e explodiu. A gente não tá vendo a porcentagem aqui embaixo, pra gente poder saber como é que tava o HP do Pernalonga, mas ainda assim eu achei interessante notar isso daqui. A Mulher Maravilha ali também, mostrando um pouco das suas habilidades. Muito bacana. O Batman descendo sarrafo na galera. Ó, olha que louco isso aqui, mano. O Batman, ele deu uma paradinha no ar, quando o Pernalonga tava tentando subir, e aí ele deu uma cambolhota com uma pesada pra poder jogar ele lá pra baixo de novo, mano. É muito doido. E o Superman, é interessante a gente notar aqui também, pessoal, olha só. Ele voou pra cima da Mulher Maravilha, duas vezes ele usou agarrão nesse momento aqui, ó. Ele voou pra cima dela, agarrou, deu uma porrada, ela tentou subir, mas ele não deixou, pegou e jogou ela pra baixo, ó. Ali provavelmente ele ia conseguir subir, porque ele tem habilidade de voo, pelo menos até um certo ponto, né. E eu acho que ele conseguiria voltar pra arena ali também. Mas assim, eu tô achando bastante interessante o gameplay desse jogo, cara. Parece divertido demais, e eu tô muito ansioso pra eles trazerem esse teste aqui pra galera do Brasil, aberto assim, né, um beta, alguma coisa do gênero assim, pra gente poder experimentar. Como tá acontecendo, por exemplo, com o DNF Duel, que a gente tem jogado aí esse final de semana. O King of Fighters também, é outro jogo que eles trouxeram aí pra gente, a beta número 2, inclusive vai ter vídeo aqui no canal, se já não tiver saído. E eu tô muito ansioso pra poder ver um gameplayzinho delicioso, desse multiverso rolando por aqui, pra gente poder trazer pra vocês também na íntegra, né, pessoal. E antes da gente encerrar, meus amigos, eu tenho que trazer aqui pra vocês alguns tweets que eu separei. Foram três, na verdade, mas tem muitos outros ali de um dos desenvolvedores do Multiversus respondendo a galera acerca de conteúdos que eles não revelaram ainda do jogo pra nós. Então, meus amigos, ó, eu vou trocar minha tela aqui agora pra vocês darem uma conferida nesses conteúdos. Vejam só, aqui a gente tem primeiro o Tony Ruin, acho que é esse o nome dele assim que pronuncia, que é um dos caras responsáveis ali pelo Multiversus e tal. E aí veio esse cara aqui e perguntou pra ele, ó, o jogo vai ter um modo história? E aí ele foi bastante sucinto e respondeu, ó, nós não estamos preparados pra poder revelar ainda, mas obrigado por sua pergunta. Bom, eu acho que pela forma que ele respondeu aqui, deixando essa pergunta no ar, essa dúvida no ar, é bem possível que nós tenhamos alguma coisa relacionada à moda história aí pra gente poder se divertir nesse jogo e a gente poder conferir também como é que vai rolar a junção de todos esses universos, de todos esses personagens ali nessa salada muito louca e divertida que eles estão criando. Vamos lá pro próximo aqui também, pessoal, que a gente tem mais alguns, ó. Esse aqui também, ó, ele perguntou acerca de personagens de terceiros, se eles têm chance de aparecer no multiverso, ou seja, aqueles personagens que não são propriedades intelectuais da Warner, se têm possibilidade de virem convidados, como acontece, por exemplo, no Mortal Kombat que a gente vê ali, entendeu? Aí, ó, o Tony Huin, ele comentou aqui, ó, nós queremos que tudo seja possível. Então, com essa resposta dele aqui, ele tá dizendo que é bem provável que eles abram as portas aí pra poder trazer personagens que não sejam necessariamente apenas ali do universo da Warner, suas propriedades intelectuais e tudo mais. E isso seria bastante interessante. Imagina a gente ver alguns outros personagens de franquias bastante conhecidas se juntando ali pra poder enfrentar Superman, Pat, uma mulher maravilha, perna longa e tudo. Então, assim, eu acho que seria muito da hora e tomara que eles façam isso sim pra poder dar uma incrementada ainda mais no panteão de personagens que já vai ser muito grande, né? Porque o Warner tem muito personagem ali com base em todas as obras que a gente conhece dessa empresa, né? E aí, eu trouxe mais um aqui pra gente poder conferir bem rapidamente, pessoal, que é o seguinte, ó. Esse usuário aqui pergunta pro Tony Huin, Podemos esperar análises completas de moveset de cada personagem conforme mais informações sobre o jogo são reveladas? O que ele tá comentando aqui é a gente ver sendo postado, né, pela galera do Multiversos, trailers, vídeos de breakdown, entendeu? Pegando ali, por exemplo, o Salsicha e fazendo um vídeo especificamente dele mostrando vários golpes do personagem, sejam eles especiais, combos que ele pode fazer, artifícios que ele tem pra poder jogar o seu oponente pra fora da arena. Então, é basicamente isso aqui que ele tá perguntando e aí o Tony Huin, ele vai e responde o seguinte, pessoal. Os personagens ainda estão sendo refinados, então a mecânica provavelmente ainda será alterada e ajustada. Ou seja, o jogo ele tá num ponto ali que eles ainda estão mexendo em mecânicas, dando aquela polida e tudo mais. Por mais que aparente estar bem pronto, né, no trailer que a gente viu aí, o primeiro trailer que eles soltaram pra gente, a gente vê no gameplay, parece realmente bastante divertido, eles ainda estão mexendo em algumas coisas. E ainda tem mais um aqui, cara, que eu achei bastante interessante poder trazer pra vocês, que é esse aqui, ó. Qual será o limite da lista, do roster, de quantidade de personagens que nós teremos nesse jogo, né? E aí, o nosso querido Tony Huin veio e respondeu o seguinte, ó, falando aqui de uma forma bem literal, ó, não em termos de número de personagens que podemos ter na lista, em um futuro próximo, quanto mais melhor. Ficou um tanto esquisito aqui essa tradução, né, do Google e tudo, mas o que eu entendi que ele tá querendo dizer aqui é o seguinte, ele não quis revelar exatamente quantos personagens nós teremos no roster base, mas ele fala aqui, ó, que quanto mais personagens, melhor. Ou seja, eles vão trazer uma boa quantidade, sim, no roster base, eu acredito. E aí, ao longo do tempo, eles vão revelando mais pra gente que devem ser pagos aí pra gente poder comprar e adicionar no nosso roster também. Então assim, meus amigos, eu tô bastante curioso, tô bastante interessado em poder saber um pouco mais sobre o Multiversus aí, ver mais o seu gameplay e principalmente que eles liberem uma beta aqui pra gente pra podermos testar esse jogo juntos aí e se divertir também tanto com os nossos amigos que tem canal quanto com vocês, queridos inscritos também. E agora eu quero saber de você, querido espectador que tá assistindo aí agora, o que vocês acharam de tudo isso aqui que nós comentamos sobre o Multiversus nesse vídeo delicioso. deixa aqui embaixo as opiniões, eu vou adorar ver os comentários de cada um e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais... Fomos, galera!